Veja nesta edição, o Encontro em Belém fala sobre tráfico de pessoas para exploração sexual no Pará. Homenagens e tristeza marcam o velório e funeral de Almir Gabriel. Declaração do Imposto de Renda começa dia 1º de março. A dica de economia com Pedro Loureiro. Ufra divulga amanhã lista dos alunos aprovados no processo seletivo 2013. Projeto esportivo tira crianças e adolescentes das ruas de bairros de Belém. E uma entrevista ao vivo sobre a lei da informação. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 20 de fevereiro, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de um problema muito sério, o tráfico de pessoas para exploração sexual. Segundo dados da Polícia Civil do Pará, entre 2011 e início de 2013, houve um número expressivo de vítimas do tráfico humano no nosso estado para a exploração sexual. Os dados foram apresentados em entrevista coletiva ontem na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. As vítimas geralmente são mulheres aliciadas com promessas de altos salários. Em 2011, a Polícia do Pará registrou três casos de tráfico de pessoas. Em 2012, o número subiu para sete vítimas. E no início deste ano, já foram dois. Nesses casos de tráfico de pessoas, cabe ao estado a investigação do crime, a proteção e a defesa das vítimas. No Pará, este trabalho foi intensificado desde o ano passado, principalmente no município de Altamira, na região do Xingu. Na última semana, 32 pessoas foram libertadas após operações da Polícia Civil e do Conselho Tutelar na região das obras da usina de Belo Monte, entre Altamira e Vitória do Xingu. O Sistema de Segurança Pública do Pará concedeu uma coletiva à imprensa para falar das ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Desde 2011, nós colocamos. E outras estruturas já estão sendo criadas. Lá tem o núcleo de atendimento à criança e adolescente. Tem o Propaz integrado que já está ficando pronto. Então tem uma equipe já há muito tempo trabalhando. Esse só foi um caso que aconteceu e que o estado deu a resposta imediata. As vítimas estão sendo acolhidas pela Secretaria de Assistência Social. Então, nesse momento, nós garantimos um espaço próprio, na qual nós chamamos casas de abrigo ou abrigos próprios, para que elas possam ter essa proteção, ter essa garantia e poder sentir a vontade para falar da situação. Desde o ano passado, as fiscalizações foram intensificadas. Nos últimos 12 meses, a polícia investigou oito casos. O governo do estado procura, através da Polícia Civil, da Secretaria de Assistência e da Secretaria de Justiça, agir rápido para investigar, para você conseguir fazer a devida repressão a essas redes criminosas e, ao mesmo tempo, dar aquele acolhimento psicossocial às vítimas. Fazer escutas com as vítimas para, posteriormente, fazer o recambiamento para suas cidades de origem. O trabalho da Polícia Civil do Pará, nos casos de tráfico de pessoas, existe desde 2007 e serve de exemplo para o resto do país. Nós temos muitas investigações e essa temática do tráfico de pessoas, ela veio à tona, nacionalmente, através de uma investigação que foi nossa. Então, o nosso estado é, sim, um estado pioneiro nas investigações de tráfico de pessoas. E é muito importante ressaltar que um estado não consegue trabalhar só. Você só consegue fazer um bom trabalho de enfrentamento ao tráfico de pessoas se você tiver o apoio das polícias dos outros estados. De acordo com o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, divulgado ontem, dez municípios do Pará estão entre os mais violentos do país para a juventude. A cidade de Marabá, no sul do estado, aparece em segundo lugar na lista de cidades de maior violência entre jovens, com idade de 12 a 19 anos. E, entre as capitais, Belém é a décima com o maior número de jovens expostos à violência. O estudo foi realizado em 2010 pelo Ministério da Justiça e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 283 cidades brasileiras que possuem mais de 100 mil habitantes. Além de Marabá e Belém, também fazem parte da lista Marituba, Ananindeua, Parauapebas, Abaitetuba, Castanhal, Bragança, Santarém e Cametá. Luto no Pará O ex-governador do Pará, Almir Gabriel, faleceu na manhã desta terça-feira em Belém. Desde a tarde de ontem, seu corpo foi velado por um grande número de parentes, admiradores, ex-auxiliares e políticos. Hoje pela manhã, houve uma missa de corpo presente no Palácio Lauro Sodré, onde aconteceu o velório. Em seguida, um cortejo saiu de Belém, levando o corpo do ex-governador para Castanhal, sua cidade natal, onde será sepultado. Almir Gabriel governou o Pará por dois mandatos consecutivos. Foi prefeito da capital e senador da República. Entre as principais obras realizadas por Almir Gabriel estão o Complexo Feliz Lusitânia e a Estação das Docas, na capital. O projeto Tramo Oeste, que leva a energia de Tucuruí ao oeste do estado e a alça viária, que liga a região metropolitana a outros municípios do Pará. Ele estava internado desde o início deste mês em um hospital particular de Belém. Durante o velório, o médico de Almir, que também é primo dele, falou sobre o seu estado de saúde nos últimos dias. Ele já vinha há alguns meses atrás em tratamento. Ele tinha um problema de eficiência cardíaca, já tinha um edema pulmonar, ele fez um edema pulmonar e com isso agravou o quadro da eficiência cardíaca dele. O enfisema pulmonar que ele tinha também agravou pelo tempo que ele vinha. Ele fez um quadro ainda de um sangramento do estômago e quando foi de manhã, infelizmente, ele veio a falecer. Almir era formado em medicina pela Universidade Federal do Pará. Foi um dos diretores do Hospital Universitário Barros Barreto e coordenou a Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária do Ministério da Saúde. É uma grande perda, né? Nós perdemos um estadista, uma pessoa que amava o Pará, tinha uma visão futurística do Pará. Fez muito pelo Pará, não fez mais porque realmente não pôde fazer. Foi um divisor de águas a nível de governo, né? As grandes obras do Pará foram feitas por ele, na gestão dele. E é uma grande perda, um grande estadista e também perdeu um excelente médico. Ele foi um dos primeiros cirurgiões cardíacos de Belém, cirurgião torácico de Belém. E é um amor muito grande pela natureza, gostava de orquídea, gostava de viver. Mas, infelizmente, esse enfisema o derrubou. Almir Gabriel tinha 80 anos. Ele deixou quatro filhos e oito netos. Entre os filhos, o cantor Almirzinho Gabriel. O velório iniciou às 14 horas de ontem. Foi aberto por alguns instantes e, em seguida, fechado a pedido da família para parentes e amigos próximos. O governador do estado, Simão Jateni, e o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, chegaram por volta das 5 da tarde. O governador não falou com a imprensa e demonstrava estar bastante emocionado. Outros ex-governadores também estiveram presentes. Deixou grandes obras do nosso estado e a sua partida para outra dimensão. Nos deixa saudades aos seus amigos originários e a nós, ex-colegas, como governador do estado. Lamento profundamente esta perda que sofre do nosso estado. E o governo do Pará e a prefeitura de Belém decretaram luto oficial de sete dias e ponto facultativo hoje. Nesse período, a bandeira do Pará permanecerá a meio mastro em todos os órgãos públicos. A cidade de Castanhal também decretou luto oficial. O corpo do ex-governador Almir Gabriel foi enterrado no final desta manhã, no jazigo da família, no cemitério São Francisco, em Castanhal. Uma em cada cinco vítimas de trânsito atendidas em prontos-socorros no país ingeriu bebida alcoólica. É o que aponta o levantamento do Ministério da Justiça, aliás, da Saúde. A pesquisa identificou o consumo de álcool também em grande parte dos pacientes com ferimentos provocados por acidentes e violência. Das vítimas de agressão, 49% haviam bebido e nas lesões autoprovocadas foram 36,5%. A pesquisa tomou como base a análise de atendimentos feitos a mais de 47 mil pacientes em 71 serviços do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal e das capitais brasileiras. Todos os ferimentos provocados por violência ou acidentes. A lei de acesso à informação pública está em vigor há nove meses. Ela garante que todo cidadão tenha o direito de saber dos gastos, projetos e ações das esferas públicas de forma clara e com linguagem acessível. A repórter Patrícia Nascimento está na redação com Ivan Costa, coordenador do Observatório Social de Belém. Marcos, o Observatório Social de Belém é uma rede de entidades e instituições que se organizam para efetivar o controle social das ações do poder público. O Ivan é vice-presidente do Observatório Social e um dos organizadores do evento que vai acontecer hoje à tarde e vai falar um pouco sobre os nove anos em que esta lei, a lei de informação pública, está em vigor. Não é isso, Ivan? A gente poderia começar falando para quem está nos assistindo o que é essa lei de informação pública? O que ela prevê? A lei de acesso à informação é uma lei de 2527, barra 2011, que foi promulgada e entrou em vigência a partir de nove meses. Nós estamos fazendo nove meses da lei e por isso o tema do painel é nove meses. O que geramos? A lei de acesso, ela regulamenta dispositivos da Constituição que permite para qualquer cidadão ter acesso à informação. Existe uma cultura muito grande no Estado brasileiro de não repassar a informação para o cidadão que financia a máquina. E a lei vem exatamente nesse sentido. Quebrar essa cultura e assegurar, definindo o prazo, para que o agente público seja o governador, o prefeito, até o presidente da República e todos que estão subordinados, como também as empresas que estão ligadas. Onde houver recurso público, o cidadão pode ter acesso à informação da matéria de seu interesse. A gente pode dizer que essa lei é uma conquista da população e dos órgãos das entidades que lutam em defesa do acesso livre à informação? É uma grande conquista. É uma grande conquista. O projeto que está promovendo hoje esse painel é um projeto que foi financiado pelo Fundo de Democracia das Nações Unidas para desenvolver essa rede de ativismo em acesso à informação. É executado nacionalmente pela ONG Artigo 19 e pela rede Amaribo Brasil, que é representante da Transparência Internacional e o Observatório aqui em Belém. O que é que está sendo proposto? O cidadão hoje, se você formular um pedido de informação, em regra você tem uma dificuldade muito grande de obter o que se pretende. No evento de hoje nós vamos falar sobre essa lei para quem quiser ouvir de forma gratuita, conhecer a lei e não apenas só conhecer a lei de como fazer esse pedido, mas principalmente de associar-se a pessoas que querem fazer essa lei sair do papel. É uma grande conquista, como diversas leis que nós tivemos. A própria Constituição é uma conquista. Mas a distância entre implantar uma lei, implantar uma norma, depende dessa mobilização. E essa mobilização não se faz de forma isolada. Você tem que procurar as pessoas que querem transformar e aí de forma unida, de maneira apartidária. Nós não temos nenhuma vinculação a partidos políticos. O próprio Observatório, nos seus associados, nenhum é filiado a partido político. A gente está recebendo, mas também nós não discriminamos quem é. Quem quiser, seja partido político, filiado a partido político, movimentos sociais, representantes, líderes de associações, vereadores, aberto ao público, gratuito. Quem quiser hoje participar é no Conselho Regional de Contabilidade às 4 horas. É gratuito. A inscrição pode ser feita na hora, pode ser feita na hora, naquele momento. Participe e nós vamos falar sobre o acesso à informação, como está e as oportunidades que o cidadão pode melhorar a sua vida a partir de um simples requerimento. Pois é, agora para a gente entender, o que seria essa informação pública? A gente pensa nos projetos, nas ações que são executadas por parlamentares, vereadores, agentes públicos. Mas você poderia dar exemplos de tipos de informações que as pessoas poderiam buscar? Hoje nós vamos trabalhar com dois, muito interessantes, dois pedidos de informação que a gente vai propor que a plenária, as pessoas que estão presentes lá, assinem. Um, é um pedido de informação ao Tribunal de Justiça para informar quais são os processos de improbidade administrativa de gestores que estão suspeitos de desvios de recursos. Porque o Poder Judiciário tem que julgar essas ações até o final desse ano por decisão do CNJ. Então a gente gostaria, a gente precisa saber, até para trabalhar em conjunto com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, a agilidade desses processos e, outra coisa, não é bom para o político que está sendo processado por improbidade? Está sendo processado. Então o julgamento é essencial. Se for inocente, ótimo. Ele sai ficha limpa. Mas se ele não for, ele tem que se afastar da política. Por outro lado também, que é matéria de interesse de todos os cidadãos de Belém, a questão do BRT. Recentemente o prefeito Zenaldo Coutinho, ele falou das dificuldades e dos problemas que o BRT teve. Então nós vamos assinar um documento perguntando quais as ações já foram implementadas e quais vão ser implementadas para resolver esse tipo de problema. Então isso é só um exemplo de interesse geral. Mas cada cidadão, por exemplo, pode sair com a ideia. Poxa, eu vou sair na minha rua? Amanhã eu vou fazer um pedido de informação para quando é que a minha rua vai ser asfaltada. Ah, mas aí eles não vão responder. Primeiro, a lei prevê prazo. Se não responder imediatamente, tem 20 dias para responder. Prorrogável por mais 10. Ah, e se não fizer? Se não fizer, o gestor público pode ser responsabilizado por isso. Mas a gente tem a consciência que não é só um pedido isolado de uma pessoa. Então esse pedido isolado vai se acompanhar a partir dessa interação de hoje. Então o resultado do evento de hoje é mostrar para qualquer cidadão como pedir informação e também sair com um grupo coeso para fazer essa lei valer. Esse é o objetivo do projeto. Ou seja, se refere a informações da coletividade, não é isso? Exatamente. Muito obrigada, Ivan, pelas suas informações. A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco com mais informações sobre o evento de hoje à tarde e sobre a lei de acesso à informação pública. É com você, Marcos. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que permite aos tribunais receberem patrocínio de empresas privadas para eventos e congressos da magistratura, desde que o financiamento não ultrapasse 30% dos custos totais. A mesma resolução proíbe as associações de juízes de receberem patrocínio de empresas para o mesmo tipo de evento. A proposta foi aprovada por 10 votos a 5. No início do ano, a Receita Federal divulgou o programa pelo qual as pessoas que possuem renda anual acima de R$ 25 mil devem fazer sua declaração. Saiba quem precisa realizar esta ação na reportagem. A declaração de ajuste anual ou declaração do imposto de renda é uma prestação de contas do contribuinte com o governo federal. A declaração, na verdade, ela é uma prestação de contas que o contribuinte faz perante ao fisco. Sendo que você vai informar na sua declaração tudo o que você ganha, todas as despesas que você tem direito a bater e no final você vai comparar o que você já antecipou de imposto para o governo durante o ano, ainda é menor ou maior do que você deve pagar. Caso você já tenha antecipado mais, você vai ter a restituição. Caso você não tenha antecipado o suficiente, você ainda terá um saldo de imposto a pagar. A declaração depende do nível de renda e dos valores dos bens que o contribuinte possui. A Receita Federal, todos os anos, ela divulga as regras para o contribuinte apresentar sua declaração de pôr de renda. Entre elas, pessoas, contribuintes que recebeu, teve rendimento acima de R$ 25 mil. Durante o ano de 2012, passaria, é uma das condições para declarar. Além disso, existem as condições de pessoas que tenham bens de sua propriedade de valor superior a R$ 300 mil e que tenham recebido rendimentos de R$ 600 não tributados em torno de R$ 40 mil durante o ano. Na declaração de ajuste anual, deve-se declarar tudo, como salários recebidos e rendas a partir de imóveis alugados e outros rendimentos que se tem, mas pelos quais não são cobrados impostos, como bolsas de estudos ou pesquisas ou doações. Todo o seu rendimento, ele precisa ser declarado, independente se você recebe de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. E também se ele é tributado ou não tributado. Quem mentir ou omitir informações durante a declaração de ajuste anual, corre o risco de cair na malha fina e o governo federal cobrará os impostos sobre tudo aquilo que não foi declarado. Uma pessoa que omite um rendimento ou acrescenta uma despesa que não poderia deduzir, ela pode cair na chamada malha fina. Ou seja, o governo dispõe das informações suficientes para saber se aquele contribuinte omitiu alguma fonte de renda ou acrescentou uma despesa que não deveria constar na sua declaração de ajuste. A Receita Federal divulga no mês de fevereiro o programa para realizar a declaração e há um prazo para fazê-la. O período de apresentação da declaração, ele vai de fevereiro até o último dia útil do mês de abril de cada ano. A pessoa que estaria obrigada e não apresentar fica sujeita ao pagamento de multas por não apresentação da declaração. E a Receita Federal divulgou ontem as regras para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2013. A maior novidade deste ano será a possibilidade do contribuinte importar da declaração passada dados de pagamentos feitos em que se repetem, como escola, dentista ou médico. O programa para preenchimento da declaração estará disponível para download a partir de segunda-feira no site da Receita. A declaração poderá ser enviada de 1º de março a 30 de abril. A entrega pode ser feita pela internet ou por disquetes nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E as empresas têm até o dia 28 deste mês para enviar aos funcionários o comprovante de rendimentos. A Receita Federal espera receber 26 milhões de declarações. E você acompanha ainda nesta edição a Dica de Economia com Pedro Loureiro. Ufra divulga amanhã lista dos alunos aprovados no processo seletivo 2013. E mais informações ao vivo sobre a Lei de Acesso à Informação Pública. É no próximo bloco. Nós voltamos já. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está na redação para falar sobre a Lei de Acesso às Informações. Isso mesmo, Marcos. A gente volta a conversar aqui com o Ivan e a gente vai falar agora sobre o evento que vai acontecer agora tarde, às 4 horas da tarde, não é isso, Ivan? Vocês prepararam uma metodologia que é uma espécie de oficina, para que as pessoas realmente entendam como funciona e vejam a perspectiva de como atuar na busca dessas informações, que é um direito do cidadão. Como é que vai funcionar um pouco isso? Nós vamos fazer uma abertura. Cada apresentador vai mostrar o cenário. No caso, nós vamos ter o Alexandre Sampaio, da Artigo 19. Ele é advogado, oriundo de São Paulo e tem muita experiência, atua no Artigo 19, exatamente com a questão da Lei de Acesso. E vai falar sobre o cenário e ferramentas que estão disponíveis na internet para você ter acesso à informação. Temos também o Fábio Oliva, que é um advogado e jornalista investigativo que já teve várias experiências em acompanhamento das contas públicas. Ele vai falar sobre a experiência de um acompanhamento na informação da parte das licitações. de Zete Verino, falando da Amarigo Brasil, que é representante da Transparência Internacional, abordando o tema e eu vou moderar. O que é interessante é que, para o cidadão que vai participar, a gente vai procurar ser o mais didático possível, explicar para entender. E o resultado desse evento vai ser exatamente isso. Compreender o cenário, o valor que nós temos, a oportunidade que a sociedade tem e também conhecer pessoas que pensam parecido com aquele cidadão que está ali com vontade de fazer as coisas e não sabe como. Ou seja, é difícil lutar contra os problemas sozinhos. Ali a gente vai encontrar e fortalecer essa rede de ativismo pelo acesso à informação. Então nós vamos fazer essa apresentação. São apresentações curtas, nós vamos privilegiar o debate, as perguntas e, ao final, nós vamos fazer um pequeno coquetel para que as pessoas possam interagir. Aquela conversinha do bastidor, trocar informações, telefones. Então, assim, qualquer telespectador que esteja agora é só ter essa oportunidade, participar. Vai ser hoje às 16 horas, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. É aberto para todo mundo. É aberto ao público, a inscrição é feita na hora, gratuitamente. Em parceria, o Conselho Regional de Contabilidade é um grande parceiro nisso. O Conselho está desenvolvendo cada vez mais o comprometimento da classe contábil com o acesso à informação. É esse o papel de contador, de um guardião da informação, que protege, que preserva, que faz um belíssimo trabalho de serviço público. E nós vamos trabalhar com isso. O Conselho Regional de Contabilidade, para quem não sabe, fica na Vertano Rocha, ali no comércio, na Vertano Rocha, entre a Travessa Padre Otico e a Travessa São Pedro, bem próximo ali da Delegacia de Operações Especiais, da DIOI. Aqui em Belém. Aqui em Belém. Pode vir. E lá você pode fazer a sua inscrição. Nós vamos gerar certificado. E a pessoa já leva e já conhece um pouco. E vamos para a gente encerrar. A gente poderia falar de um balanço desses nove meses em que a lei está em vigor. Como é que vocês avaliaram a efetiva execução da lei, digamos assim? Nós já tivemos um avanço significativo. Então, os órgãos hoje já têm uma preocupação. Mas da preocupação para implementar ações efetivas, alguns órgãos, por exemplo, ainda não chegaram a regulamentar a lei de acesso à informação no âmbito do seu sistema de informação. A gente precisa avançar nisso. Esse trabalho, esse evento, é exatamente gerar essa demanda. E a gente pode deixar aqui um telefone de contato, para quem quiser saber alguma informação mais, é o 8412-8598 e o 8160-0436. São esses dois telefones, quem quiser fazer um contato, mas é bem simples mesmo. O Conselho de Nota de Contabilidade fica ali na Vertano Rocha. Existe alguma espécie de fiscalização, Ivan, por exemplo, no caso de alguém que não tenha atendido o seu pedido de informação. Essa pessoa deve recorrer a quem e aonde? Se ele não obtiver de um determinado servidor, ele requer até o gestor máximo daquela órgão. Se o gestor máximo não tomar medida, ele pode fazer a denúncia diretamente ao Ministério Público e o Ministério Público pode processar esse servidor por improbidade. Então, já é uma grande ferramenta em defesa da democracia. Tá certo. Muito obrigada, Ivan, pela sua entrevista e por ter estado aqui conosco com o Mazaré Notícias. Muito obrigado, Patrícia. Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. Estão abertas as inscrições para o 4º Congresso Internacional de Estudos Linguísticos e Literários da Amazônia, que acontece entre 23 e 26 de abril em Belém. O tema desta edição será Fronteiras Linguísticas e Literárias na América Latina. O evento contará com a participação de pesquisadores de diversas universidades brasileiras e estrangeiras. As inscrições para a participação no 4º Ciela deverão ser efetuadas pelo site do evento www.4ciela.com.br Um ouvinte deixou uma pergunta em pedro.r.loureiro.com. Ele disse que leu uma notícia que tratava do envelhecimento da população brasileira e quer saber se isso afetará sua aposentadoria. Minha resposta, não muito agradável, é que, lamentavelmente, sim. Vai afetar drasticamente. Não é muito difícil entender o motivo. Aposentados têm a integralidade ou parte de sua renda proveniente dos sistemas públicos de aposentadoria, que sobrevivem das contribuições de quem está na ativa e no mercado formal. Com a população envelhecendo, menos jovens contribuem e menos dinheiro sobra para custear aposentadorias e pensões. Para piorar, o crescimento do trabalho informal também colabora para a redução deste caixa, já que, na informalidade, não há contribuição. Desta forma, quem ainda está na ativa tem mais é que buscar fontes complementares de receitas, pois, unicamente, a Previdência Oficial pode não garantir muito. Aliás, hoje em dia já vemos que ela não é lá muito justa com quem ralou a vida toda. Minha dica, faça reservas paralelas, inclusive Previdência Privada e títulos públicos. Consulte o especialista e até a semana que vem. A Universidade Federal Rural da Amazônia divulgará amanhã a relação dos 1.120 alunos aprovados no processo seletivo 2013. Mais de 15.500 candidatos disputaram as vagas para 12 cursos distribuídas nos campos de Belém, Capitão Poço, Parauapebas, Capanema e Paragominas. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, este ano, 15.579 candidatos disputaram as vagas ofertadas pela Universidade Federal Rural da Amazônia em 12 cursos distribuídos nos campos de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas e Parauapebas. O listão da UFRA será divulgado amanhã a partir das 9 horas no campus da Universidade que fica localizado em Belém, na Avenida Perimetral, no bairro do Guamá. E logo depois, a partir das 9h30 da manhã, o listão será disponibilizado online pelo site da instituição. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre ensino superior, mais de 5 mil candidatos realizam no próximo domingo a prova do processo seletivo especial de educação à distância da Universidade Federal do Pará. O exame único acontece das 8h às 12h. Os candidatos podem imprimir o cartão de inscrição até o dia da prova, no site do Centro de Processos Seletivos. A prova ocorre nos municípios de Belém, Breves, Cametá, Dom Eliseu e Garapé-Miri, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Tailândia e Tucumã. Mais de 5.800 candidatos disputam as 850 vagas distribuídas em diversos cursos. A Fundação Carlos Gomes, em Belém, divulgou a relação dos candidatos aprovados no curso de musicalização 2013 do Conservatório Carlos Gomes. As matrículas começaram hoje e seguem até sexta-feira. E as aulas começam no dia 11 de março. A lista com o nome dos aprovados pode ser conferida no Conservatório Carlos Gomes, que fica na Avenida Gentil Bittencourt, número 909. Para tirar crianças e adolescentes das ruas, um professor de artes marciais organizou em sua academia um projeto que trabalha com jovens do bairro do Guamá, em Belém. Conheça um pouco dessa história na reportagem de Caroline Guimarães e Ulisses Machado. Nesta academia, no bairro do Guamá, crianças e adolescentes aprendem golpes de boxe, muay thai e jiu-jitsu. Mas os principais conhecimentos aprendidos aqui são sobre disciplina, responsabilidade e educação. Este é o projeto Mentes Campeães, desenvolvido pelo professor Borges há um ano e meio. Eu pretendo resgatar eles para cá, para o esporte, que o esporte é uma... Além de ser lazer para eles, é um esporte que eles podem aprender com a gente, comigo, com os professores que me ajudam. Disciplina, responsabilidade com eles mesmos. E tirar mesmo da rua, tirar do meio da criminalidade. A academia já possui cerca de 42 alunos participando do projeto, que funciona nas tardes de terças e quintas-feiras e já deu resultados bastante positivos. A melhoria na escola, melhoria aqui na comunidade, com os amiguinhos em casa. Tem uns que eram muito mal criados, hoje em dia já são tão melhores. Então, quando comecei, eu pensava nisso, porque eu já fui, já vim de lá. O resultado visualizado pelos pais dos alunos, como o Jairo, pai da pequena Cassiane, de 6 anos. A mãe dela comentou comigo, disse que ela estava indo bem aqui no esporte e a gente gostou muito, entendeu? A gente gostou muito de ver ela demonstrando alguns golpes lá em casa mesmo, entendeu? Aí a gente achou muito legal, foi bacana, tocou no nosso coração, entendeu? A gente viu que ela gostava, entendeu? Que ela é uma criança dedicada e muito educada, por sinal. Kenny, mãe de Rafael, também notou diferenças no comportamento do filho. Mudanças que até Rafael reconhece. Com certeza, porque o esporte, ele tira as crianças das ruas. E isso vai ajudar muito eles, tanto como o Rafael e o Robson, que eles dois estão aqui. E eu estou gostando muito do projeto, porque isso é muito importante na educação deles. Eu assistia televisão em casa, mas só que como o pessoal me chamava para a rua, ficava bastante tempo, até a noite. Aí depois que a minha vizinha veio me avisar que existia esse projeto, a minha mãe veio me inscrever hoje, para eu poder praticar o esporte. O projeto conta com professores voluntários, pessoas que se dedicam ao trabalho com as crianças. Então, eu gosto por causa disso, para tirar garotos da rua, ensinar a educação, disciplina, porque até existe a disciplina. Então, aqui vão aprender a ser disciplinados, tanto em casa, como aqui também, respeitar as pessoas. O projeto inicia no tatame, mas não termina por aqui. Os professores acompanham a vida dos alunos na escola, nas ruas e em casa. Não usar artes marciais na rua, que se usou na rua, artes marciais, eles são cortados. Eles são desligados por um tempo. Aí vocês podem voltar e ficar. Eu, se for, brigou, saiu. Brigou na rua, está fora. Este é um estímulo a mais para quem participa das aulas. Os estudos me ajudaram muito, porque eu estou me esforçando mais, porque se eu não me esforçar, eu não deixo eu ir para cá, para a academia. O projeto me ajudou muito, muito, porque, tipo, eu ficava passando o tempo na rua, e agora eu estou vindo para cá para treinar. Ah, tem me ajudado muito, porque antes, quando eu não lutava boxe, eu ficava só jogando bola na rua, assim, com meus colegas. Depois que meu pai me convidou para fazer boxe na antiga academia, onde dá aula, aí eu fui com ele, gostei. Aí, então, ele fez esse projeto aqui, eu entrei também. Me ajudou muito nas minhas notas na escola. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9244 e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música